Pessoal, socorro! Eu tô preso dentro de apenas um bloco no Minecraft. Como dá pra ver, o mundo tá normal, mas eu não consigo sair desse bloco, ó. Se eu tentar, eu não consigo sair, então eu tô preso aqui dentro. E minha missão é sobreviver no Minecraft, porém, eu tenho apenas um bloquinho pra sobreviver. E ainda bem que esse bloco tá em uma árvore, porque assim eu já consigo pegar madeira. Que é essencial pra começar aqui no jogo. Consegui até uma muda, olha isso. Tá, galera, vamos quebrando a madeira aqui então. E se eu não me engano, tem uma maneira de expandir aqui o jogo. Me esqueci, consegui até uma maçã. E beleza, galera, essa aqui é a última madeira e parece que aqui do lado dessa árvore tinha um baú. Só que, nossa, eu não consigo acessar o baú, porque ele tá um pouco longe de mim. Mas será que eu consigo quebrar ele? Nem quebrar o baú consigo. Calma aí que eu vou dar um jeito de acessar esse baú. É, galera, infelizmente eu não consigo acessar esse baú e ele tá na minha frente. Tudo bem, vamos continuar cavando aqui então. Eita, já tem pedra aqui embaixo. Então, eu vou ser obrigado a fazer uma picareta, porque é o que dá pra fazer nesse vídeo, né? Só tem pedra aqui embaixo e em cima não tem nada. Tá, beleza? Vamos pegar a pedra e maravilha, pessoal. Aqui embaixo tem cavão e finalmente eu vou conseguir mostrar pra vocês uma coisa bem legal. Quando eu quebro o cavão, eu consigo experiência. Olha só, eu até consegui um pouquinho. E se eu passar de nível, vocês vão ver o que é que vai acontecer. Ó, tá quase lá. Ué, esse cavão não me deu experiência? Ó, esse aqui deu. Beleza, falta bem pouquinho. Ah, mas tem muito cavão, a gente vai conseguir. Pronto, galera. Eu consegui nível 1. Com isso, a minha barreira, ela aumentou de tamanho. Vocês perceberam? Que antes era apenas um bloquinho e agora eu tenho 4 blocos de distância. Então, a cada nível que eu conseguir nesse vídeo, eu vou conseguir mais espaços pra sobreviver nesse mundo do Minecraft. Será que aqui vai ter mais cavão ou alguma coisa que eu possa conseguir experiência? É, galera. Parece que o cavão, ele já tá acabando por aqui. Mas eu tive uma ideia que é o seguinte... Eita! Beleza! Eu consegui nível 2! Eu consegui nível 2! Olha que da hora! Então, agora, a minha barreira, ela tá desse tamanho daqui, ó. O que era apenas um bloquinho, agora já são 9 blocos ou 16. Alguma coisa assim. E agora, eu consigo acessar esse baú. E dentro dele, tinha frasco de experiência. Então, se eu jogar no chão, eu vou conseguir mais nível. E eu consegui nível 7. E olha o tamanho da barreira que da hora, galera. Então, agora sim, com essa distância, eu consigo sobreviver no Minecraft. Beleza! A próxima coisa que eu vou fazer é uma picareta de pedra. Porque a de madeira já era, né? Não serve mais pra nada. Vamos jogar fora aqui, então. E que engraçado, até a picareta, nem ela consegue atravessar a barreira. Só tem uma coisa que eu tô achando esquisito. Eu não consigo atravessar a barreira. Nem o item que eu jogo atravessa a barreira. Só que tem ali, ó, um porco do outro lado da barreira. Como será que ele atravessou isso? É, pessoal. É o famoso Irineu. Você não sabe nem eu. Mas tudo bem. Vamos continuar aqui. Vamos começar a minerar e ver se encontra alguma coisa legal. Como, por exemplo, ferro ou até mais cavão. Ou vai que eu dou sorte e encontra até diamante. Diamante dá muita experiência. Galera, eu tô aqui na camada 29. Que é bem pertinho da 10, onde tem diamante. Já tô vendo cavão e eu tô ouvindo muito bicho aqui embaixo. Tô até com medo de continuar cavando. Ó, e tem tanto cavão que eu vou conseguir mais nível. E minha barreira vai aumentar de tamanho. Nossa, pior que tem muito cavão mesmo, hein? Tá, pessoal. Eu tô achando que é aqui embaixo que tá vindo zumbi. Será que é de baixo mesmo? Ou será que é do lado? Ó, eu tô bem perto. Tô ouvindo, tô ouvindo. Nossa, tô muito perto. Cadê os bichos que eu tô ouvindo, mas não tô vendo? Galera, é por aqui. É por aqui, só que eu acho que é mais embaixo. Eita, achei! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Calma! Ai, não! Vou morrer, vou morrer. Se tampa, se tampa, se tampa, se tampa, se tampa! Sai, 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 sai! Não! Mano, quase que eu morri! Que isso! Foi muito rápido. Coloquei os blocos pra não morrer. Galera, aqui tem muito, muito bicho. Eu vou fazer o seguinte. Calma aí. Eu vou quebrar só esse bloco daqui. Ó, é uma caverna aqui embaixo. Por isso. Ó, eu quebrei só esse bloco pra eu poder fazer alguma coisa pra me defender. Eu acho que eu vou criar... É uma espada. Vou fazer uma espada de pedra pra poder bater nos bichos aqui. Nossa, pior que eu tô sem comida e eu tô com pouca vida e com fome. Tá, bora ver se eu consigo sair vivo dessa, hein? Ah, não, 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 não! Sai, sai! Tá, matei um, matei outro. Beleza, vamos tampar aqui esse lado. Que aqui eu tô vendo que é barreira, não tem nada. Sério, pessoal, o que que tá acontecendo nesse vídeo? Ó, e aqui embaixo eu tô vendo que tem mais cavão, que é mais experiência. E ali tem ouro! Tá, o ouro, ele também dá muita experiência. Eu só preciso chegar lá embaixo com vida, né? Eu não posso morrer. Tem que lembrar disso também. Eita, galera, ali tem lava. E se eu fizer um portal pro Nether, será que lá também vai ter uma barreira me impedindo de andar? Ou será que lá eu vou tá livre? Pra poder descobrir, eu tenho que descer e criar um portal pro Nether. Mas pra isso, eu vou precisar de cavão. Quer dizer, cavão não. Ferro e também água. Tá, pessoal, será que o Zubi dropou carne podre? Tá, ele não deu carne podre, então eu ia comer. Eu tô com fome. Ah, não, ah, não. Ali tem esqueleto. Ali tem esqueleto. Ah, não! Nossa, ele me acertou ainda. Eu tô com meio coração. Tá, eu só tenho meio coração. Tenho que ter muito cuidado agora. Nossa, que perigoso. Tá, vamos ver aqui se tem alguma coisa. Aqui tem um zumbi. Ali tem um esqueleto. Toma. Ali tem outro esqueleto, galera. Nossa, tá. Mas ele vai dar experiência. Ah, eu tô com muito medo. Ai, ai! Que susto! Ah, não! Morri! Velho, eu ainda acabei morrendo. Sério, eu acho que eu não sei jogar Minecraft também, enquanto eu achava que eu jogava. Mas beleza, pessoal. Aqui embaixo tem a lava. Minha picareta tá quase quebrando. Eu vou fazer uma nova e bora ver se a gente encontra ferro aqui embaixo. Tá, eu vou pular aqui mesmo e beleza. Aqui, olha o tanto de cavão que tem aqui. E o ferro, ele tá logo ali, ó. Será que se eu evoluir mais um nível, a barreira aumenta e eu consigo pegar o ferro? Pra poder descobrir, eu vou ter que quebrar todo esse cavão. Ah, e a picareta quebrou do primeiro cavão. Ainda bem que eu tinha feito uma nova. Ó, beleza. Tô quase pegando o nível 9 e a barreira vai aumentar, hein. Eu acho que mais dois cavões, eu pego o nível 9. Um e... Tá, esse aqui não deu experiência. Esse aqui também não, ué. O que que tá acontecendo? Beleza, agora sim. Peguei nível 9 e a barreira aumentou só um pouquinho. Ainda nem consigo nem pegar o ouro. É, pessoal. Pra poder pegar esse ferro aqui, eu acho que não vai dar. Ó, tem até redstone. Pena que não tem um ferro. Ó, nossa, galera. E o ferro do meu lado e eu não vi. Tá, aqui é esse ferro aqui, ó. Beleza, aqui já tem três ferros e com isso eu já consigo fazer um balde. Caiu até cascalho na minha cabeça. Tudo que eu preciso fazer é esquentar o meu ferro. E só de esquentar o ferro, eu vou ganhar experiência, né. Eu acho que é isso. Beleza, o ferro já tá pronto. Vamos criar então o nosso balde aqui na bancada de trabalho, tá. E com isso eu já consigo fazer um portal do Nether. Sorte que aqui tem lava. Mas... Onde é que eu vou conseguir água pra fazer o portal? A água deve tá lá em cima, galera. Vamos subir e ver se tem água lá em cima. Galera, a água mais próxima que eu consigo ver é essa daqui, ó. Eu tenho que subir os blocos pra vocês conseguirem enxergar. Que é essa poça de água daqui. Só que como dá pra ver, ela tá fora da barreira. E eu não consigo chegar até lá. Então por isso eu peguei alguns frascos de experiência. E bora ver se assim eu consigo aumentar a barreira até chegar à água. Vamos jogar aqui no chão? Ó, foi pro nível 10. Tá, vamos continuar jogando. E a barreira tá aumentando. Só que mesmo assim, eu acho que não vai ser o suficiente, galera. Eu cheguei muito, muito perto da água. Mesmo assim, não foi. Não, eu me recuso não pegar essa água. Então vamos tentar de novo. Eu vou jogar aqui no chão. Ó, tá aumentando. Só mais um pouquinho. Vai, aumenta, aumenta. Galera, falta só mais dois blocos, eu acho, hein. Só mais um e... Beleza, beleza. Eu já consigo pegar água aqui embaixo. E olha só o tamanho dessa barreira. Tudo começou com apenas um bloquinho de largura. E agora tá desse jeito daqui. Olha só isso. Beleza, pessoal. Eu vou deixar aqui esquentando mais um ferrinho pra eu poder fazer o isqueiro. Enquanto tá esquentando, vamos criar o nosso portal do Nether. Tá, então vamos criar o nosso isqueiro com ferro e também aí o flint. Beleza. Tá aqui o isqueiro pronto. E galera, vamos fugir desse mundo onde é uma barreira. E eu tô sempre preso. Eu espero que o Nether não seja assim, hein. Vamos descobrir. Beleza. Cheguei no Nether e... Ah, não, galera. Até no Nether eu também tô preso. Olha isso. É, pessoal. Então não tem jeito. Esse mundo do Minecraft, você tá preso em todas as dimensões. No Overwatch, no Nether, eu acredito que até no fim também a gente estaria preso numa barreira. Mas, pessoal, desafio concluído a gente conseguiu. A gente foi até o Nether no mundo, onde tinha apenas um bloco pra sobreviver. Então eu espero que você aí tenha gostado desse vídeo. E se gostou, sabe o que fazer. Deixa o like, se inscreve no canal, beleza? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!